Oi, hoje é dia de Book How, edição novembro de 2019, a primeira parte lá das compras do mês passado. Bom, logo de cara eu tenho que sempre comentar, todas as segundas-feiras tem uma tradição aqui no montado de livros. É o dia de unboxing, ou seja, de mostrar as compras que eu vou fazendo ao longo das semanas, sempre especificamente do mês anterior. E claro, quando não são os pacotinhos tradicionais aqui da Amazon, que é a minha parceira de compra e de venda, nas outras segundas-feiras eu faço unboxing daquelas caixas mistérios, lá está a empresa Tag Experiências Literárias. A empresa tem duas caixas, as famosas caixinhas azul, Tag Curadoria, e a caixinha laranja, Tag Ineptus. Se você não conhece esse tipo de produto, caixa mistério de literatura, é o seguinte, você compra uma caixa, mas literalmente você não escolhe o livro que você está fazendo a compra. Você paga sem saber qual livro que você vai receber dentro da caixa. Isso que é uma caixa mistério de literatura. Vou deixar aqui em cima um link para você conferir exatamente o último unboxing, que foi aqui desse mês de novembro de 2019, da Caixa Curadoria, a Tag Curadoria Caixa Azul. Isso, teve uma adição bem bacana, com um livro interessante, alguns mimos também. Você põe alguns itens a mais dentro da caixa, não é simplesmente apenas um livro às escuras. Não, também tem coisinhas a mais. Mas enfim, é isso, tradição. Uma tala de livros todas as segundas-feiras, para você que gosta de unboxing, tem sim abertura de alguma caixa. Mas enfim, vamos a essa daqui. Eu estou enrolando e meu braço já está doendo. Essa aqui é uma das caixas mais pesadas que eu vou abrir aqui nesse ano de 2019. Digamos que é uma literatura de peso, mas se você pensa que é um classicão, um grande livro que marcou época e perdura até hoje no sonho de todos os leitores, eu digo que não, não é o caso. Na verdade, é apenas um livro pesado mesmo. Dentro dessa caixa tem apenas dois livros para ser mais específico. E deixa eu tirar logo aqui a nota fiscal, porque ela está atrapalhando a abertura. E deixa eu fazer o corte tradicional com o meu estilete para lá de cego. Eu disse, está doendo o braço de segurar essa caixinha pesada. E digamos que aqui temos a Aluxi 40, de alguma maneira. Temos um livro de cinema e também um livro de séries de TV. Olha só que interessante. Isso é um belo de um spoiler, para falar a verdade, né? Mas enfim, deixa eu tirar aqui um pouco do papel. Só tem papel aqui dentro. E os dois livros que eu comentei. Pula papel. Pula papel para cá também. Está aqui. Essa graça é pesado mesmo. Acho que muita gente já pode até sacar do que se trata, mas eu vou mostrar aos poucos. Primeiro eu vou mostrar o livro mais fininho, depois eu mostro esse belo tijolo que estava aqui dentro, que como eu disse, pesa muito. Vamos, enfim, então para o primeiro aqui, que trata-se de uma adaptação de obra cinematográfica. É o caso aqui desse HQ do estúdio Maurício de Souza, com adaptações do classicão lá do cinema Jurassic Park, ou como nós chamamos por aqui de Parque dos Dinossauros. Temos aqui uma adaptação super divertida. Para quem conhece essa série aqui do estúdio Maurício de Souza, sabe que isso aqui é pura tiração de sarro com as criaturas para lá de especiais, que são os dinossauros. Obviamente aqui, para quem já conhece a turminha da Mônica, sabe que o dinossauro aqui, no caso, é o Horácio. Aquele dinossaurozinho bem pequenininho do Maurício de Souza. Aliás, o meu personagem preferido da turma da Mônica, com certeza. Aliás, ele faz parte da turma da Mônica em si, ele tem a sua própria turma, o Horácio. Aliás, deixa eu mostrar aqui já uma ilustração dele. Espero que tenha ficado em foco aí. Se não ficou, eu coloco no detalhe para vocês a transformação do Horácio em um dinossauro, assim, do estilo do T-Rex. Enfim, temos aqui uma reunião de 13 vistas que foram publicadas anteriormente, agora em capa dura, que trata-se de Horácio Park, depois Mundo Perdido, Horácio Park, e por fim Horácio Park, e por fim Horácio Park 3, respectivamente, né? Os três filmes, primeiro da franquia de O Mundo, o Mundo não, O Parque dos Dinossauros, depois teve um quarto filme que não foi lá muito bem, né? Na verdade, o primeiro que era bom de fato, o segundo era interessante, o terceiro já começou a descer a ladeira, o quarto não foi muito bem, depois a franquia foi abandonada nos cinemas, né? E depois retornou agora com uma nova roupagem, com Jurassic World, e tá bem bacana, os meus primeiros filmes foram bons, e o terceiro promete também ser bastante interessante para fechar com uma boa trilogia. Bom, essas histórias aqui da Maurício de Souza, eu sempre me divirto bastante, claro, estilo dessas histórias do termo da Mônica, uma coisa bem simples, mas muito divertida, e sempre é melhor ainda quando você vê a obra original do que eles estão tirando o sarro, fazendo a grande da paródia, que é essa graça de ler esse tipo de história em quadrinho que é essa, né? Realmente tirar o sarro de algo que você conhece bastante, e quando aparecem aqueles detalhes de quem realmente assistiu ou leu, quando é uma obra literária, né? Ou assistiu mais na televisão, você percebe logo de cara e ri mais facilmente. Quem, claro, só viu esporadicamente um filme ou outro desses três aqui, dessa trilogia, pode não entender exatamente todas as piadinhas de referência, que como eu disse, são a melhor parte desse tipo de produto. Aquela coisa também, né? Parece que é uma literatura voltada para as crianças, mas na verdade isso aqui é para adulto, viu? Tenho certeza disso completamente, justamente por causa disso das referências. São os adultos que vão entender esse tipo de referência, não a molecada, né? Bom, e agora a gente já vai para o segundo e último livro aqui dessa caixa de peso, como eu comentei. Mas antes, deixa eu fazer aquele meu pequeno jabá, né? Obviamente, esses dois livros que eu estou mostrando aqui para vocês, deixo na descrição do vídeo, links para você poder adquirir através, obviamente, da Amazon, como eu disse, minha parceira de compra e venda. Sempre lembrando, se você faz uso do link que eu deixo aqui na descrição do vídeo, eu ganho aquela comissãozinha de vendedor, isso ajuda muito o canal a crescer. Em especial, esse livro que eu vou mostrar aqui é bastante interessante se você puder comprar por agora, porque é este livro aqui. Olha só, este tijolão, nada mais nada menos, é uma boa indicação de séries de TV, intitulado Mil e uma séries de TV para assistir antes de morrer. É, vocês conhecem esse tipo de publicação, é uma série, na verdade, né? Que tem os mil e um tantos itens sobre cinema, literatura e também séries de TV e outros temas também que agora eu não me recordo. Mas, enfim, isso aqui é para séries de TV, mil e uma séries para assistir antes de morrer. Claro, isso aqui é um guia sensacional. Para quem gosta de séries de TV, isso aqui é fundamental, eu diria. Claro, muita gente não leu ou não leu, não assistiu a esses tantos títulos aqui disponíveis e provavelmente nunca vai conseguir, porque mesmo que a gente maratone, por exemplo, tantas e tantas séries na Netflix ou por outros meios, a gente acaba nunca vendo tudo que tem aqui. Eu, como sou um macaco um pouquinho mais velho, com certeza já vi muita coisa, mas mesmo assim eu não consigo ter visto tudo isso aqui. Claro, principalmente, né? Seriados ali da década de 50, da TV americana, provavelmente muita coisa. Eu sei que existiu, mas eu não vi nada, nem um minuto sequer. Mas aqui, para quem gosta realmente desse tipo de diversão de audiovisual, com certeza é algo fundamental. Aliás, uma curiosidade para vocês. Quando eu tive as primeiras ideias de montar um canal aqui no YouTube, não era um canal de literatura. Era um canal que falaria sobre seriados de TV. Eu cheguei a ter, muitos anos atrás, um blog a respeito de séries de televisão e numa certa época eu assistia umas 20 séries diferentes por mês e fazia algumas resenhas. Por isso, claro, que eu sempre quis ter também um canal aqui no YouTube a respeito desse grande assunto que eu gostava bastante. Hoje em dia, claro, eu nem tenho mais tempo de ver tantas séries assim. No máximo, eu acompanho duas autores de séries semanalmente e olhe lá. Isso graças um pouquinho à Netflix, que ajuda. Antigamente, claro, eu tinha que baixar pelos torrentes da vida os episódios. Mas enfim, isso é coisa do passado. Talvez um dia eu mostre ou explique aqui no canal por que eu queria fazer um canal de séries de TV e acabou virando de literatura. Ah, pronto. Mas enfim, voltando ao livro aqui que eu quero mostrar para vocês. Espero que seja uma boa dica. Com certeza aqui tem bastante informação interessante. E logo de cara, quando eu abro a página aqui, dou de cara com uma série chamada O Barco, Inferno no Mar, Drama Histórico, Alemanha, 1985. Talvez vocês não tenham a referência, mas eu conheço esse título aqui como um filme. Olha só. Será que o filme que eu assisti por volta também, acho que de 1985, ou algo mais ou menos parecido, quando eu era jovem, inclusive? Será que, na verdade, aquele filme serviu de inspiração para essa série ou foi o contrário? Era um filme bastante interessante. Mas, como eu disse, a gente vai folheando aqui e acaba encontrando coisas sensacionais que, com certeza, muita gente de hoje em dia não deve ter visto. Nunca tem ouvido falar para falar a verdade, mas eu, como sou das antigas, conheço bastante. Por exemplo, isso aqui, os Muppets, aqueles grandes bonecos que muita gente hoje em dia conhece, né? Teve outras versões, mas o show mais famoso mesmo, os Muppets, foi de 76 a 81, 1976 a 1981. Sim, essa... Ah, aqui também tem um classicão, que é o Star Trek, o Jornada nas Estrelas, que ela, da época de... da década de 60, começou em 66 e foi até 69. E tem muitas outras coisas por aqui, The Price is Right, que é o preço está certo, né? Que a gente viu, por exemplo, algumas adaptações, se eu não me engano, no SBT e os programas de competição, né? Aliás, acho que o mais recente que teve foi na TV Bandeirantes, também uma coisa antiga. E aqui, claro, uma grande atriz, olha só, a Lucille Ball, que tinha o sensacional programa intitulado I Love Lucy. Esse comédia pura, como eu disse, para quem gosta de série de TV, isso aqui é uma maravilha. Eu que gosto, sempre gostei, isso aqui vai ser um deleite para mim. Uma coisa, essa edição aqui vai até o ano de 2017, se eu não me engano. Deixa eu uma confirmada aqui, mas eu acho que é isso mesmo. É, aqui no Expediente marca dois anos diferentes, 2015 e 2017. Uma da publicação original e outra acho que da publicação aqui no Brasil. Deixa eu confirmar aqui qual é o último ano aqui de alguma série indicada aqui nesse guia. Deixa eu dar uma olhada aqui, temos 2014, 14 até o presente, 14, 14, acho que não vai chegar ao 2015 não. Então temos sim, 2015 séries que eu nem sabia que existiam. Então, Empire, sim, passa na TV Globo, né? Vinyl também, séries de música, né? Estou bem em moda ultimamente, né? A última que estava descrito aqui é a Vinyl, que é de 2016 e ela não foi encerrada pelo jeito. Não sei, pode ser que já tenha sido encerrada agora em 2019. Mas de qualquer forma, é assim, né? Esse tipo de livro que é um guia, ele sempre fica desatualizado. Na verdade, é o tipo de publicação que tem que ser refeita todo ano, né? Porque você precisa incluir algum outro título interessante que já marca a televisão da série de TV. Ou do sistema de streaming, hoje em dia, como é o caso da Netflix. Mas enfim, uma dica que eu ia dar pra vocês, que eu comentei no comecinho, quando eu comecei a falar desse livro, é que ele está em promoção na Amazon agora, nesses dias. Provavelmente por causa do esquema da Black Friday. Ele está custando apenas R$17,90. O normal dele é R$89,90. Sim, é um desconto de 80%. Uma pechincha. Provavelmente, eles querem liquidar o estoque, porque deve estar chegando uma edição mais nova. Claro, você não vai ficar completamente desatualizado de comprar uma edição que para em 2000, no final de 2015, com um título apenas, um seriado de 2016. Na verdade, como eu disse, 3 anos de diferença, 4 anos, você ainda acaba não perdendo muita coisa não. Porque eles devem colocar pouquíssimos novos títulos mais recentes, porque é aquela coisa, se é 1.001, eles têm que colocar um e tirar outro. Na verdade, isso prejudica o nível da publicação. Então, realmente, não é um grande problema você comprar algo um pouquinho atrasado. Realmente, não é um grande prejuízo. Por causa disso, então, deve-se aproveitar bastante esse preço de R$17,90. É imperdível. Por isso que eu comprei na hora, quando eu vi esta boa promoção. Como eu disse, acho que está valendo, talvez, apenas nesse mês aqui. Começou lá no finalzinho do mês passado, em outubro. Mas, eu acredito que até o final de novembro, por causa da Black Friday, vá continuar esse preço aqui. R$17,90, eu acho que é um bom preço. Então, se você curtiu essa dica, faça uso do link que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Se você faz uso dele, você ajuda o canal, porque eu ganhei aquela opçãozinha de vendedor. Bom, eu acho que é isso que eu tinha a dizer sobre esse tipo de publicação. Acho que sim. Bom, é que tal o apanhado geral da Caixa da Vez? Claro, pouca coisa, apenas dois títulos, mas fazer o que, né? Eu também divido as compras justamente para poder fazer unboxing em todas as segundas-feiras. Portanto, já faço o convite para você. Próxima segunda-feira tem a segunda parte das compras lá do mês passado, de outubro de 2019. Eu não lembro agora o que tinha por lá, mas, com certeza, deve ser algo interessante. Se não me engano, é uma caixa que tem mais livros dentro, não apenas dois. Mas, com certeza, vai valer a pena também para você que gosta de dicas de literatura ou de simplesmente curtir vídeos de unboxings de caixas com conteúdo literário. Mas, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado justamente dicas de outros book house que já aconteceram aqui ao longo de 2019. E tchau!